E aí galerinha que acompanha a gente aí no canal da Marcenaria Fino Acabamento para quem ainda não me conhece e chegou novo no canal, me chamo Elilson, proprietário da Marcenaria Fino Acabamento, com mais esse vídeo aí para vocês, vamos fazer aí, vamos dar continuidade nesse balcão em L aí, balcão para loja de materiais de construção, acompanha a gente aí nesse vídeo que a gente vai estar trazendo para vocês dicas de marcenaria para iniciante, você que está chegando na profissão, vem comigo, como sempre falo e sempre repito, vou te entregar o ouro, grande abraço, sem mais delonga, vamos para o vídeo. Rapaziada, Rapaziada, vou fazer uma pergunta a vocês aí, se vocês puderem me responda, deixa aí nos comentários, para mim, a sensação que eu tenho, quando a gente ama o que a gente faz, a gente faz com carinho, isso já muda de trabalho para uma satisfação, você trabalhar naquilo que você gosta, é praticamente, assim, você está esparecendo, está fazendo uma atividadezinha em cima daquilo que você ama fazer, então, não é cansativo, não é sofrido, eu me sinto assim, e vocês aí, como que vocês se sentem, eu amo o que eu faço. Nesse vídeo, eu estou fazendo diferente, né, do costume, como eu tenho feito aí, eu aqui já estou praticamente antecipando os trabalhos, para trazer a vocês aí, ele já, o armário, a bancada é quase pronta, né, estou adiantando bem já o processo, porque tem outros trabalhos, né, outros projetos a caminho, e o prazo não para, né, pessoal, o prazo, ele continua rodando, então, nesses vídeos aí, desse balcão, acredito que eu devo fazer no máximo uns três vídeos para vocês aí, só para vocês terem uma ideia aí, de como é que faz um balcão, e se tiver, caso, alguma dúvida aí, né, como nesse vídeo que eu estou fazendo, não está tendo muitas explicações, assim, muitas dicas, mas em algumas imagens dá para vocês terem noção, né, no exemplo aí, vocês viram acabando de fitar aí, dá acabamento com fita de borda, agora estou fazendo rebaixo para o vidro ali que vai ter no balcão, né, então a gente pegou aí a frente, uma frente com 7 centímetros, fizemos rebaixo com 1,5 por 4 milímetros, e a outra frente com 70 centímetros, largou, mesmo rebaixo, e aí eu mostro para vocês já o balcão montado, porque é parte de um princípio, né, a montagem, quem já conhece meu canal, quem acompanha aí, sabe como é que eu faço aí, como é que é a minha linha de montagem, né, qual é a técnica que eu utilizo para a montagem dos meus trabalhos, dos meus móveis, no geral, então aí eu já estou trazendo para vocês aí ele montado, né, quer dizer, uma das etapas, né, uma das etapas, então é um balcão em hélio, tá, eu confesso que ficou bem grandão, né, bem assim, superou minhas expectativas, e eu acredito que nosso cliente vai, vai ficar muito feliz também, vai ficar muito feliz com esse balcão aí, que a loja de material de construção, com um balcão novo desse aí, grande, espaçoso, tende a aproveitar mais, né, os espaços, e ali, não, no setor da vidraça dos vidros, ali onde fica a vidraça, nesse local aí, é o local que fica ali, aquelas mercadorias, né, que fica em exposição, isso é muito, muito bom, aí eu mostro aí algumas partes, né, como é, vocês já estão por dentro de tudo aí, já conhecem o meu trabalho, é, diz aí para mim aí, o que vocês estão achando desse balcão aí, deixa aí nos comentários, tá vendo, tem obra já ali guardada para entregar, aí esse balcão já está na etapa aí de quase 80%, mas é serviço para o outro dia, né, vamos dar sequência aí. Galerinha, voltando aqui, já se passou um dia na sequência desse balcão, pessoal, eu não tenho mostrado o vídeo aí montando, fazendo todo esse processo, porque quem é profissional aí na marcenaria, e mesmo para quem está iniciando, é um processo até que normal, simples, então como eu estou um pouco atarefado, estou focando mais aqui no projeto, na montagem, trazendo aí para vocês aos poucos, ele depois de montado, então, com as imagens vocês conseguem estar identificando, né, a forma e o processo de montagem desse balcão de loja, que é a parte que fica o atendente, né, vai ficar do lado de cá do balcão, e do lado de lá é o, é o cliente, então, que como é que eu fiz aqui essa montagem, né, travei ele com essas cantoneiras, sapatazinhas, zamaki, não sei como é que vocês conhecem, na cidade de vocês, sapatazinha de dois furos, alguns vendedores tem o termo técnico diferente de outros, aqui de baixo, como a gente falou lá no início do vídeo, é praticamente uma construção de uma casa, né, tem que começar essa capela fundação, e o que foi a fundação, foi feito a base desse, desse balcão, como ela é o mesmo formato, é em L, eu fiz a base do balcão, no mesmo formato, e depois o que a gente fez, foi cortar as laterais ali, a divisória, outra divisória, assim, assim vai, né, parte do balcão mais estreito, coloquei um espelho aqui, nesse canto, a gente vai botar gaveta, gaveta com chave, aqui, onde vocês podem estar notando, é onde vai ficar o vidro, então, quer dizer, eu botei o esbarro, praticamente, só do lado, né, fiz, botei o MDF, e fiz o rebaixo no meio, aqui não precisa, porque ele já vai estar seguro por ali, e em cima, a mesma coisa, então, simples, o processo de montagem desse balcão, aí, como eu falei, cortei e botei as laterais e divisórias, a parafusei, né, cortei umas réguas de MDF, e a parafusei em cima, das ilhargas, para causar, causar o travamento, né, das peças, e também, manter, as divisões iguais, como o balcão aqui é grande pra caramba, esse, a continuação dela, precisar de mais uma parte da sequência, aqui depois é nivelar, na casa, é, na loja lá, então, total, de lá, até o final aqui, vai dar 4 metros, lá na loja, então, olhando de frente, você vê, já com prasteleira reforçada, né, aqui, eu não quis botar cantoneira, botei a própria, o próprio material, mais, mais resistente, né, então, quer dizer, aqui, eles vão botar, essas peças de, que vende nas lojas material de construção, entre elas, é, parte hidráulica, onde tem válvula de descarga, essas coisas são um pouco pesadas, né, então, vai ficar aqui, de repente, outras coisas mais, então, eu quis reforçar essa prasteleira aqui, para aguentar o peso, e, aqui, olhando pela frente, você vê que o acabamento, né, ele segue bonitinho, 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 até lá, desce, aí chega, vem, bonitinho, também, aqui, onde vai encaixar o vidro, e aqui, o vidro vai ficar na frente dessa estrutura aqui, dessa prasteleira aqui, beleza, aí, peço até desculpa a vocês aí, por não estar, mostrando aquele processo que eu mostro aí, né, aquela correria de montagem, e tô trazendo já para vocês, praticamente, 80% do balcão pronto aí, beleza, fica com a gente aí, e se vocês tiverem alguma dúvida, queria, se quiser saber alguma coisinha especial da montagem desse balcão, escreva aí nos comentários, que eu vou estar dando um feedback, dando uma atenção melhor para vocês, tá bom, aqui, nesse lado aqui, vai entrar uma prateleira, uma prateleira no meio aqui, para botar algumas coisas, fica aí, pessoal, fica aí mais esse balcão, mais esse projeto da gente aí, sendo projetado e fabricado, né, desenhado lá, desenhei, fiz o meu projeto lá com o pessoal, e tá aí, beleza, forte abraço para vocês, e no próximo vídeo, eu quero voltar aqui já, concluindo totalmente esse balcão aí, e se ficou até aqui, o meu grande agradecimento, porque se não fosse vocês aí, não teria incentivo, e eu vejo isso diariamente, que a gente fica lá no analítico do YouTube, lá vendo, né, a quantidade de inscritos que chega, a quantidade de horas visualizadas, e vocês estão me ajudando, vocês estão me ajudando, já estamos aí praticamente alcançando os mil inscritos por causa de vocês aí, então, muito obrigado mesmo, de coração, e bota no comentário aí alguma coisa que vocês querem que eu trago aqui, pode me dar dicas de vídeos que eu vou estar fazendo aqui com o maior carinho para vocês, beleza, um forte abraço para vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.